Música Oi minha vidinha, meu amor Vamos de mais uma caixinha, mais uma comprinha da dona abelha rainha maravilhosa Que os fofos, lindos, da virtual distribuidora me enviaram essa semana Eu achei muito bacana porque eu enviei os pedidos num dia e no outro já tava aqui na minha porta, gente Aquele entregador fofo lá, deixou aqui na minha porta Falei, caraca, eu mandei ontem, chegou hoje, que coisa boa Dessa vez veio numa caixa, olha só que coisa mais linda, achei muito legal Esse daqui é a lista dos produtos, né, eles sempre mandam junto com o boleto Não veio junto, eu acho que o boleto tá aqui dentro, pra não perder, né Aí aqui vem os pedidos, ó, tudo que eu pedi dessa vez, as comprinhas Muito legal, não veio nenhuma observação, então quer dizer que estão todos os produtos aqui E já começa deixando um like bem bonito, bem seroso, bem lindo Você gosta da abelha rainha, você gosta dos produtos, tá conhecendo agora Temos uma playlist aqui, recheada de coisinhas da abelha rainha, amiga Você tá começando a vender, sou eu que euabei de conhecer, tô gostando das coisinhas Assiste essa playlist aqui, minha amiga, assiste, que vai te ajudar, tá Vamos abrir isso daqui agora, então Ó, peguei aqui uma tesoura, pra poder abrir a caixa, amiga Obrigada, Vitória, vocês são fofos demais, nossa Graças a Deus, gente, não tem problema nenhum com a Vitória, eles são sempre muito fofos A gente veio duas caixas, outras de uma veio duas Olha esse cuidado, eu abri essa daqui, aí tem uma outra aqui, ó, escrito distribuidora Vitória São Paulo Ó, outra, outra aqui também Tudo isso pra não quebrar os nossos produtos, ó E finalmente, as coisinhas Obrigada, Vitória, seus lindos Ó, a gente mandaram mais duas revistas, ó, da campanha nova Vai começar a valer agora no próximo mês Aliás, nesse mês, né, já começa a valer Muito legal, tô ansiosíssima pra essa campanha Temos aqui, que é isso? Ah, esse daqui é meu Que é um creme pra estrias, olha só Gente, é grande o pote, eu achava que ele era pequeno Eu achava que era do mesmo tamanho do de seios Mas não, ó, ele é grandinho também Vem 130 gramas de creme Eu vou usar ele na minha bunda Eu tô com muita estria na bunda, gente Muita estria na bunda E agora que eu tô engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo Nessa temporada nossa de férias obrigatória Aí eu comprei pra poder passar no meio da minha bunda, né Pra ver se sai essas estrias Vou usar e eu vou falar pra vocês aqui o que eu achei Temos aqui mais um kit PES Olha só que tem na revista Que tá na promoção Você compra um por R$9,99 E o outro também sai por R$9,99 Então tá bem legal esse kit Amelha, manda mais vezes, tá? Esse tipo de kit, esse tipo de promoção Porque a gente gosta Eu vendi muito desse kit nessa temporada Dessa campanha 1 Eu vendi acho que uns 7, 10 desses kits Temos aqui também o fluido antimicose Eu já usei também Eu amo Inclusive muitas meninas no Instagram Quando eu usava ele Falavam que ele é bom até pra pele Eu não lembro ao certo O benefício dele na pele Mas lembro que as meninas falavam que era muito bom também pra pele Vou perguntar de novo lá no Instagram Ah, tem um sprayzinho de piolho Eu comprei o shampoo condicionador Lembrei pra vocês que tinham comprado Pra colocar na lenzinha de prevenção E agora eu comprei o spray pra fazer o kit Porque assim, se ama kit E vou usar nela Vou continuar usando, gente Porque não dá pra confiar Uma coisa é a gente cuidar dos nossos filhos Mas na escola, cara Tem um monte de criança piolenta Então não dá Vocês tem que estar sempre aqui, ó Olhando a cabeça Passando esse semestre Porque é uma luta, viu? O piolho é uma luta Aqui também um removedor de calos Da Dermopés, tá? Esse daqui das minhas amigas Olha só, amiga Chegou, amiga Outro creme firmador de 6 Olha, eu achava que era desse tamanho Ou de estria Mas não, estria maior Esse aqui é da minha prima Ai, prima Você quer ficar jijotazinho, né, amiga? Você quer ficar jijotazinho como eu? Ela comprou porque eu falei que era muito bom Que já tinha usado Que ela ia no segundo frasco E ela quis comprar também Então, prima Amanhã eu levo pra você, tá? Ó, fica todo mundo Bye, jijotazinho Temos aqui gel liporredutor Olha só Eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo Vocês que já usaram esses gels liporredutor Comenta aqui o que vocês acharam Se fez efeito, entendeu? Como é que ele é na pele Porque dessa vez, ó, veio logo dois Pediram logo dois, tá vendo? E eu tenho muita curiosidade de saber se realmente funciona Lá no Instagram as meninas comentaram muito no direct Falando que funciona assim Que tem uma tia que já tava no terceiro frasco A outra falou que sim, que ela tá amando Mas eu quero mais informações Então comentem pra mim o que vocês acham desses gel liporredutor Temos aqui também o clareador da Rosative Você sabe que eu tenho Que eu uso já tem mais de três meses Que eu tenho, vai pra cinco meses que eu tô usando ele E cara, é muito bom Ele resolve muito, tá? Essa linha da Costa Mosqueta Que é pra carir a pele Ela resolve muito Eu gosto demais E indico Tanto que minha amiga comprou Porque eu indiquei Pra ela, ela perguntou pra mim Que eu achava Eu já tinha usado Porque minha amiga, compra sem dó Tanto ele quanto o óleo É maravilhoso Porque pra ela, compra ele E depois você compra o óleo Que você vai amar usar os dois juntos E ela comprou o creme clareador Para marcas da Rosative Esse daqui Esse daqui também é meu Que é um gel esfoliante para os pés Eu nunca usei esse gel, gente Eu acho que da linha dos meus pés É o único que eu nunca usei E aí eu comprei pra botar Passando no meu pé Já que eu também tenho o kit Úmido pra vocês agora Eu também comprei pra mim E agora eu quero comprar o esfoliante Pra fazer no chuveiro Eu acho, se não me engano Deixa o meu modo de usar aqui Aplique nos pés úmidos E massageie com movimentos circulares E enxágua E pronto Dá pra fazer no banho, tá? Então eu comprei Eu vou estar no meu banheiro Vou estar usando E vou falar pra vocês O que eu achei Mas é tudo um tratamento, tá, gente? É uma questão de você usar o kit mesmo Usar esfoliante Depois passar o milagre dos pés Depois passar o creme Colocar uma meinha e dormir Aí a gente vê o resultado mais rápido Mas tipo, usar só ele Não usar mais nenhum creme Eu acho que o resultado demora mais Dá pra você ter um pé rachado Um pé áspero Um pé ressecado É legal usar um kitzinho assim Um cremezinho depois Aqui também o olho de cravo Ó, da minha amiga também Brita, chegou amiga Já falei pra vocês Que esse olho salvou a minha unha Ela tava desciando Ela tava rasgando Gente, nunca tinha acontecido isso Com a minha unha, cara Ela tava rasgando no meio Essa daqui, ó Desce a unha aqui, ó Aí eu passava todo dia Fiquei acho que uma semana Uma semana e meia Passando todo dia Pronto, acabou Rapidão Já voltou a minha unha E nunca mais aconteceu Nunca mais ela rachou Mas eu ainda passo, sabe? Pelo menos uma vez na semana Eu sempre passo antes de dormir Pra poder não voltar, né? Porque é horrível, gente A unha fica doendo Fica dolorida, né? E aqui tem o quê? Aqui tem batom Carinha Colocou no plástico Bolha Pra não estragar os batons Porque elas são muito fofas Vamos lá Vamos ver qual os batons Se vieram todos Acho que sim Temos iluminador Aqui Olha só Da minha prima Esse daqui Ela pediu O Pérola Tem vídeo desses iluminadores Sombras Iluminadoras Aqui no canal Sombra líquida E ela comprou Sombra líquida Esse é o Pérola Como já falei Eu tenho ele Amo Ele fica sequinho no olho Ele não fica grudando Sabe a pálpebra Assim porque eles secam Ele não fica molhado Ele seca na pele Seca no olho, aliás Eu tô falando sombra iluminadora Porque eu também uso ele Como iluminador, tá? O meu eu uso Como outras funções também Mas ela é uma sombra líquida Tá bom? De passar no olho Aí temos aqui um batom nude Também da minha prima Olha, é aquele batom tattoo Ela pediu um nude Nossa, ele tem uma cor bem bonita, né? Gostei Essa cor Não conhecia ainda essa cor O nude Olha só Aquela corzinha de boca Bonitinha Que a gente gosta Pediu também outro batom nude Que ela falou Que ela tem que repor Os batons nude Pra ela ir pra igreja Acabou todos os batons nude Aí ela comprou Esse monte Que tudo aqui é dela Esse daqui É o nude Da batom setinha Daquela linha setinha Também tem uma cor Bem bonitinha Corzinha de boca Tá vendo? Bem lindo E por último dela Também Nude essencial Daquela linha de batom refrescante Ó Ela comprou também Acho que esse daqui é um pouquinho Mais escurinho assim Sabe? Não é tão, tão nude não Aquele nude corretivo não é Tem corzinha assim Tá vendo? Aqui pediu aí Esses três batons Olha só E pediu também A sombra líquida Tá? Tudo foi a minha prima Tá aqui amor Vou deslevar Vou levar pra ti Essa semana Tá? Prometo Só que não veio Cadê o boleto Gente? Cadê o boleto? Será que caiu na sala? Viu lá na sala Elen se caiu Ou eu vou entrar em contato Falar que não veio o boleto Veio só A listinha de produto Ó Deve ter caído em algum lugar Quando o menino me trouxe Não sei Tá meu amor Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar um like Bem bonito Bem cheiroso Bem amigo Aí pra mim Tá bom Eu sei que vocês gostam muito Da Abelha Rainha Eu também gosto muito deles Gosto demais do trabalho Do serviço do pessoal Da Vitória Distribuidora Tem aqui embaixo Na descrição Todas as informações Sobre a Vitória Distribuidora Você que é de São Paulo Você que é do Litoral Quer vender Abelha Rainha Luzes Linete Luzon A Vitória Distribuidora Trabalha com todas essas marcas Tá? Então Tá aqui embaixo Todos os contatos dele Pra vocês poderem entrar em contato Poder conversar com eles O Instagram também deles Eles também estão sempre respondendo Estão sempre lá ativos Então É muito legal Eles conversam com vocês Por todos os meios de comunicação Que tem aqui embaixo na descrição Tá? Tanto no Instagram No direct Quanto nos telefones Que tem aqui Por e-mail também Enfim Tá tudo aqui embaixo Os contatos deles Pra você que quer revender Abelha Rainha Pra você que quer revender Essas marcas muito legais E muito boas Que eu falo sempre aqui no canal Tá bom? Um beijo Meu amor No seu coração Mais lindo Mais cheiroso Mais lindo E a gente se vê amanhã E a segunda-feira Caralho Se Deus é que se enrola Te espero Tá bom? Te espero muito Um beijo E até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti